E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Mesmo lugar? Outra função? Laser Lobby! Acho que eu tive uma ideia diferente. Aposto que não tão boa como Laser Lobby. Bem-vindo ao seu quarto! Com esse quarto, está incluso um espaço generoso, várias saídas de incêndio e uma escrivaninha com telefone de 12 linhas. Parece perfeito! Eu sei que eu não sou atento, mas eu tenho certeza que esse é o Lobby. Era, mas eu não consegui levar a mala dele para o quarto. Então, a gente trouxe o quarto até a mala. Perdão! Não posso saber por que tem hóspedes passando pelo meu quarto? Eu... Bom... É por... Admiração! É o melhor quarto de todos, afinal. Eu adoro ser admirado por todos. Por que tem outro hóspede usando meu banheiro? Ah, esse é o inspetor diário de banheira. Não entrem aí! E o assistente dele? Isto não é um quarto? É um palácio! Adorei! Agora eu vou desfazer a mala. Ah, é mesmo. Eu tinha esquecido de desativar ela. Como é que é? Eu trabalho para uma empresa de malas à prova de água, de fogo e de transporte. Mas para resumir, pode chamar de malas à prova de água, de fogo e de transporte S.A. Então, você não é um crítico? Todos são críticos. Mas eu não. Eu trabalho para malas à prova de... E por que você escreve tudo no seu caderno? Ah, eu sempre faço isso. Para poder lembrar das coisas. Tem um ditado sobre elefantes que eu não estou me lembrando no momento, mas que seja... O que eu estava dizendo... Olá! Eu sou a crítica-chefe para o relatório do resort. Eu quero fazer o check-in. Ah, mas é claro, senhora. Temos o nosso melhor quarto já preparado. Vou fazer o check-in enquanto o bairro cuida da sua bagagem. Essa deve ser fácil. Principalmente depois da outra mala. Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!